Dois perfumes em concentração parfum, com excelente desempenho, com mais de 10 horas de grande fixação, com projeção intensa, inspirados em duas fragrâncias extremamente famosas e aclamadas no mundo inteiro, com qualidade de importado e preço mais barato que perfume nacional. Esse vídeo é imperdível. Trouxe pra vocês hoje duas dicas novas aqui do canal, de perfumes de qualidade muito elevada, em concentração parfum, mais de 30% de óleos essenciais na fórmula, matérias-primas importadas, são perfumes inspirados, mas de uma qualidade ímpar no mercado, com preço muito bacana e com alguns atrativos que eu vou falar ao longo do vídeo. Ficou curioso? Quer saber que perfumes são esses? Então fica comigo, que depois da vinheta eu vou te explicar. Bom, isso é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Marias Maciel e a gente fala aqui de perfumaria todos os dias, às 11h30 da manhã, com foco em perfumes de bom custo-benefício. Ou seja, perfumes com preço baixo e qualidade alta. Boa fragrância, boa performance e qualidade. Principalmente qualidade. O vídeo de hoje é focado na qualidade. São dois perfumes muito potentes, com muita fixação, mas eu quero focar muito na qualidade de matérias-primas importadas, desenvolvidas nas maiores casas de perfumaria do mundo. Inclusive, um deles desenvolvido pelo mesmo time de perfumistas que desenvolveu o perfume importado original daquela marca famosa. Pois é, isso é possível. Sabe por quê? Eu vou te explicar daqui a pouquinho. Vamos falar do que eu estou falando hoje, tá? Eu estou falando da Porto Aroma, que eu vou apresentar para vocês hoje dois perfumes, tá? O Persa, que está com nova apresentação, com novo frasco, nova caixa. E o Zephyr, também dessa nova apresentação, com nova caixa e novo frasco. Os dois em concentração parfum, inspirados em dois perfumes lendários da perfumaria masculina mundial. Vou começar pelo Persa, mas fica até o final, porque no Zephyr tem muitas coisas interessantes que a gente nunca viu no mercado de contratipos no Brasil. Inovações que a Porto Aroma está trazendo. Eu acho que vale muito a pena você saber sobre isso. Mas vamos começar, claro, pelo perfume mais conhecido, né? O Persa é contratipo do Blanc de Chanel, da Chanel. A apresentação é lindíssima. Ele vem aqui nesse bercinho, ó. Que protege muito bem o perfume. O frasco de muito bom gosto, né? Num degradê muito bacana. O frasco é muito bonito. A válvula é muito boa. A tampa aqui em plástico, né? Cristal. Degradê de preto pra transparente. Esse aqui é contratipo do Blanc de Chanel. Qual a composição do Blanc de Chanel pra gente relembrar e não perder nada? Vou pegar aqui o que eu anotei pra vocês. Pra gente saber do que a gente tá falando, né? Um perfume amadeirado, com saída cítrica, super elegante e extremamente versátil. Pra usar como assinatura é uma dica valiosíssima. É um perfume muito hypado no mundo inteiro. E aqui, nessa versão da Porto Aroma, tem muito mais fixação que o perfume famoso da Chanel. Além disso, ele tem concentração parfum. Muito mais óleos essenciais e mais de 10 horas de fixação. Que é o sonho de consumo de qualquer pessoa que gosta do Blanc de Chanel. Uma saída cítrica, tá? Toranja, limão, hortelã e pimenta rosa. A pimenta não é tão aparente, mas a toranja e o limão, sim. Eles trazem esse acorde bem cítrico, não tão afiado. Um pouquinho mais suculento. No coração do perfume, gengibre, noz, moscada, jasmin e iso super. Que é uma nota de madeiras, tá? Madeira um pouco mais dura. Tipo madeira de teca, só que com as pontas um pouco menos afiadas. Um pouco menos bruta, sabe? Ela é um pouco mais polida. Mais bem refinada. E na base, claro, a nota de incenso. O acorde incensado desse perfume delicioso. Esse perfume, eu estou usando ele na minha pele já tem algumas horas. E o incensado dele já está bem... Bem marcante, bem proeminente. Nossa, gente. Como é gostoso o cheiro do Blanc de Chanel. E falando em relação à similaridade. Gente, é praticamente o mesmo cheiro, tá? É extremamente parecido. Muito similar. Além do incenso, vetiver, o cedro, o sândalo. Um acordezinho básico, bem discreto de patchouli. O ládano e o almíscar branco. A composição tradicional do Blanc de Chanel, na sua versão eau de toilette. Só que numa composição parfum. Com muito mais óleos essenciais. Que garantem essa fixação. Que vai passar fácil de 10 horas. E eu estou sendo conservador ao falar 10 horas, tá? Se borrifar na roupa, vai passar de 12. Sem a menor dificuldade. E é um perfume com qualidade de perfume importado. Porque as matérias-primas delas são todas importadas. Igual o perfume da Chanel. Então o nível de qualidade de fabricação é o mesmo. Por isso o perfume é tão similar, tão potente e tão confortável na pele. E é uma dica valiosíssima pra usar como perfume assinatura. Esse perfume aqui, ele tá custando R$ 134,91 no cupom MOISES10 lá na Porto Aroma. Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da casa. Vou deixar só o link deles hoje pra facilitar pra vocês conhecerem. E o cupom MOISES10. E pode ficar ainda melhor. Pagando no Pix, ele sai por R$ 128. Fica ainda mais barato. Concentração parfum. Matérias-primas importadas. Excelente qualidade. E mais de 10 horas de fixação. Num contratipo praticamente igual ao Blunder Chanel. Isso aqui é uma dica valiosíssima. Anota. Tira o print da tela. Eu coloquei pra vocês o preço. Coloquei o nome. E aonde encontrar. É na Porto Aroma que você encontra um perfume com esse nível de qualidade. E matérias-primas importadas. Mas deixei o melhor pro final. Por quê? É esse aqui. O Zephyr. Por que eu deixei o Zephyr pro final? Porque ele tem uma coisa. Cara, eu nunca tinha visto isso. A Porto Aroma conseguiu encontrar a empresa que desenvolveu o próprio Sovage. O Zephyr é contratipo do Sovage. E buscou nessa empresa. Porque eu não sei se vocês sabem. A Dior não faz perfumes. Ela tem uma marca de perfumes. A Dior é uma marca de roupas. É uma grife de roupas. E ela compra fragrâncias de laboratórios. Que com que criam essas fragrâncias. Eles testam, aprovam e assinam como sendo Dior. Mas a Dior não cria perfumes. Não tem um laboratório de fragrâncias da Dior. Assim como Paco Rabanne. E várias outras marcas também não tem. Algumas até tem. Mas criam uma parte. Outra parte vem de fora. Enfim. É uma grande indústria de cosméticos. Que se cria em cima de marcas poderosas. Como é o caso da Dior. E a Porto Aroma encontrou a empresa que desenvolveu o próprio Sovage. E compra deles essa fórmula extremamente similar. Também em concentração parfum. Com fixação de mais de 11 horas. E muita potência. Perfume chamativo. Presente na pele. E com extrema qualidade. Esse aqui eu estou usando no outro braço. Deve fazer uns 40 minutos. E você sente aquele cheiro limpo. Da lavanda. Já começa a receber as notas do Ambroxan. Na composição. Já passou aqui aquele acorde mais apimentado. Da saída. Que é tradicional. Do Sovage. E é extremamente confortável. Deixa eu pegar com vocês aqui. Uma coisa que me chamou a atenção. Vou borrifar aqui em cima com vocês. Deixa eu pegar na tela. A cor do líquido pessoal. A concentração desse líquido. O frasco é escuro. Não dá para ver. Mas na pele dá para ver. Que é um líquido licoroso. Porque a concentração de óleos essenciais. É de mais de 30%. Concentração parfum. E é por isso que ele tem tanto desempenho. Preço dele. Também os mesmos. R$139,91. No cupom Moisés10. E se pagar no Pix. Ele também cai para R$128. Ali com o cupom. Lá na Porto Aroma. É o mais próximo. Que você vai conseguir chegar. É o mais próximo possível. De se chegar. Do Dior Sovage. Sem ser o Dior Sovage. São as mesmas pessoas. Que criaram as duas fragrâncias. Por isso eles são tão parecidos. Mas como a gente sabe. Contra tipo. Não pode ser 100% igual. Não é nem que eles não consigam. Eles não podem ser. Porque aí se torna uma réplica. Mas esse é o perfume. Mais próximo que existe no mundo. É o mais parecido. Porque ele é feito pelo mesmo time. Com as mesmas matérias-primas. Tudo importado. E de excelente qualidade. E em concentração parfum. Eu friso muito isso. Porque concentração parfum. Na maioria. 99% das vezes. Quer dizer. Sim. Mais. Fixação. Porque. Mesmo que ele evapore. Na mesma velocidade. Que o perfume. E concentração. Ou da toalete. Ele tem mais óleos essenciais. Para evaporar. E isso vai garantir mais fixação. E somado a isso. Normalmente. Perfumes com alta concentração. Como é o caso aqui. Com 30%. A evaporação. É ainda mais lenta. Porque a composição. Na proporção. De álcool. Para óleos essenciais. Tem mais óleos essenciais. Então. Essa evaporação. É mais lenta. E o resultado. É um perfume mais denso. Um perfume carregado. Que fixa muito tempo na pele. E é extremamente similar. O mais similar possível. De ser feito. Do Dior Sauvage. E com esse cheiro delicioso. Esse que eu borrifei agora. Está esse acorde apimentado. Subindo. Com essa pimenta rosa. Essa pimenta preta. Esse combo. Picante energético. Da saída desse perfume. É delicioso. É muita qualidade. É muito desempenho. Por só R$128. Passa lá. E conhece. Eles tem um. Um catálogo. Com várias opções. Tá. Mas especialmente. Esses dois aqui. Eu indico. Para quem está começando. Porque são perfumes. Que não tem como dar errado. Um contratipo. Tão parecido. Com o próprio Blader Chanel. É impossível errar. A assinatura. Dia a dia. No trabalho. Você quer passar. Uma imagem. De um homem elegante. Com um perfume mais exclusivo. Quer passar segurança. Quer aquele ar mais chique. Mais refinado. Persa. É o seu perfume. Vai te acompanhar. Todos os dias. Inclusive no calor. Consegue usar. Sem tanta dificuldade. Mas se passar de 32. 33 graus. Vai no Zephyr. E também. É uma ótima dica. Para assinatura. Aqui no perfume. Mais moderno. Mais estiloso. Mais fashionista. Que você consegue usar. Até com 40 graus. E vai fixar o dia inteiro. E te entregar. Essa qualidade. Digna de perfume importado. Porque na prática. Pessoal. É um frasco de perfume nacional. O conteúdo. O líquido. É perfume importado. De excelente qualidade. Da mais alta qualidade. De perfumaria. E nesse preço. É muito. Mas é muito. Custo benefício. Vale demais a pena. Por isso. Eu trouxe aqui para o canal. Porque conversa. Perfeitamente. Com a proposta. De trazer para vocês. Dicas de perfumes. Que valem. Cada centavo. Do seu dinheiro. E o Zephyr. É a minha dica. Mais primordial. Para vocês. Quer um contratipo do Sovage. Que seja o mais parecido. Que é possível. Ser feito. É o Zephyr. E ainda aí sim. Ele soma. Um custo. Super baixo. Uma concentração. De óleos essenciais. Extremamente alta. Matérias primas. Importadas. Com qualidade. De perfume. Designer. Premium. É muita vantagem. Passa lá. Conhece o Zephyr. Conhece o Persa. Prova esses perfumes. Eu tenho certeza. Que você vai adorar. Eles tem três volumetrias. Mas por favor. Vai no frasco grande. Pessoal. Vai por mim. Não tem como dar errado. Vai no frasco de 100. É o mesmo cheiro. É assim. Tem que ser o nariz. Muito treinado. Para encontrar diferenças. Do Zephyr. Para o Sovage. Ou do Persa. Para o Blader Chanel. São muito parecidos. Especialmente o Zephyr. É assim. Assustador. O nível de similaridade. Que o pessoal conseguiu chegar aqui. E com todo esse desempenho. Dica valiosíssima. Passa lá. Conhece. Que por 128 reais. Pagando no Pix. Com cupom Moisés10. É vantagem demais. Gostou desse vídeo? Então volta de novo aqui amanhã. Às 11h30 da manhã. Que vai ter mais um vídeo. Uma dica. Uma lista. Alguma relação. Alguma novidade bombástica. Como essa. Para você ter um perfume maravilhoso. Na sua coleção. Pagando pouco. Muito obrigado. Até uma próxima. E tchau. 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 Obrigado.